O líder do PMDB ataca o presidente do PT e diz que seu partido deveria rever a aliança nacional. Não vai acontecer, mas... Eduardo Cunha, caça ao falcão e defesa do rompimento. A presidente Dilma Rousseff segue sendo a franca favorita no pleito de 2014, ao menos nas condições de hoje, segundo informam os institutos de pesquisa, mas a instabilidade está no ar, e o PMDB pode dar muita dor de cabeça. Nesta terça de carnaval, o deputado Eduardo Cunha, PMDB-RJ, líder em conteste do seu partido na Câmara, rasgou a fantasia e chamou para o confronto o deputado estadual Rui Falcão, SP, presidente do PT. Segundo informa Gabriela Guerreiro, na Folha, chegou a defender o rompimento da aliança nacional do PT com o PMDB. Há alguma chance disso acontecer, leitor? Resposta. Nenhuma. Michel Temer, vice-presidente da República, é do PMDB e deve ser, de novo, parceiro na chapa de Dilma. Uma coisa, no entanto, é certa. Desta vez, os PMDBistas de Pernambuco e do Rio Grande do Sul não serão os únicos rebeldes. A cada dia que passa, me convenço mais que temos de repensar esta aliança, porque não somos respeitados pelo PT, escreveu Cunha em seu perfil no Twitter. Ele reagia a declarações atribuídas a Falcão, que, ao visitar o sambódromo, no domingo, teria dito que o grupo de Cunha está descontente porque Dilma se recusou a lhes dar um ministério. Na entrevista à Folha, o líder PMDBista afirmou, referindo-se ao presidente do PT, não preciso xingá-lo como fizeram outras lideranças do PMDB porque não sou igual a ele. Mas, por onde passa o Rui Falcão, mais difícil fica a aliança. A bancada do PMDB na Câmara decidiu declarar independência nas votações da Casa, e Cunha, pessoalmente, articulou o chamado blocão, uma união de partidos da base que, além do PMDB, Reuni PP, PR, PTB, PDT, PSC e PROS, também está no grupo uma legenda que já declarou apoio a S. Neves. O Solidariedade. Caso realmente votem em conjunto, somam-se aí 250 dos 513 deputados da Câmara. O grupo ameaça, por exemplo, apoiar uma CPI da Petrobras. Cunha é do Rio de Janeiro, estado em que a tensão entre PT e PMDB se eleva a cada dia. Os petistas deixaram o governo Sérgio Cabral e vão lançar o senador Lindbergh Farias para o governo do estado. O PT e o PMDB fecharam alianças regionais, até agora, em nove estados. Juntas, essas unidades da federação reunem 21,7 milhões de eleitores, ou 15, 43% do total. Serão, com certeza, adversários em 11 estados. Acre, Roraima, Piauí, Pernambuco, Bahia, Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, Paraná e Rio Grande do Sul, o que corresponde a 95,9 milhões de eleitores, ou 68,21% do total. Em sete estados, não há definição a saber. Amatá, Maranhão, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo. São 23 milhões de eleitores, ou 16,36% do total. Ainda que os dois partidos se unissem em todos os estados em que hoje há indefinição, não se chegaria nem à metade do eleitorado daqueles em que estarão separados. 95,9 milhões contra 44,7 milhões. O problema para Dilma, evidentemente, não está no risco de rompimento formal do PMDB com o PT, mas na possibilidade de o partido passar a flertar com o Tucano S. Neves em vários estados, por Reinaldo Azevedo. Obrigado. 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 Obrigado.